olá pessoal sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal a nossa família está crescendo a cada dia glória a deus por isso e graças a vocês pessoal obrigadão para quem não me conhece o meu nome é eu sou do canal Sandra Bandeira Família e Natureza então aqui nessa tarde aí o Silvio está de acompanhar comigo aqui quinta-feira dia 24 exatamente às 19 horas em ponto pessoal tudo bom pessoal 24 do 11 de 2022 tá um alô com o povo aí filha atropelou alguma coisa mesmo né tudo bom pessoal como é que vocês estão estão todos bem aqui a gente quer pegar a cor do sol pessoal por isso que a gente tá pra vocês olha lá na lagoa a gente tá aqui pessoal olha lá no recanto da lagoa pessoal o Silvio vai dar uma pisadinha porque aqui é é só só nós mesmos agora nesse momento senão não vai dar tempo para vocês não dá para parar aqui mesmo que lindo aqui agora aqui pessoal vai dar lá tá ele ó aqui é recanto da lagoa pessoal olha tá descendo olha lá Ui que dó pegamos ele entrando aqui o Silvio tava trabalhando hoje né pessoal tava com muito serviço daí a gente correu para ver se dava aqui é um lugar muito bonito pessoal olha lá pessoal não deu tempo ai a gente correu acelerou que deu muito rápido é muito rápido depois que ele começa a baixar é rápido demais olha lá já foi já foi já foi pessoal já era tá só o clarão dele agora mas olha essa imagem deus é perfeito mesmo que nenhuma seguidora colocou ali pintado pela mão de deus olha só esse céu olha o jogo de cores deus pessoal muito lindo pessoal muito lindo mesmo natureza é perfeita né ali é a lagoa então pessoal ó é aquela parte que aparece ali é água e já foi nosso pôr do sol hoje do dia quinta-feira hoje é uma quinta-feira hora 7 e 1 da noite agora 19 horas é muito rápido pessoal e não foi muito rápido mesmo foi pessoal a gente saiu só ainda tava altinho agora ele de repente de outros ângulos até tá aparecendo se eu mais por lá assim quem sabe quer ir mais até ali em cima olha pessoal lá não tem aquele morro na frente eu acho que lindo né é muito estranho o pôr do sol pessoal o Silvio tá assustado aqui pessoal do jeito que desceu rápido já que a gente tá aqui ó não é da posição pra lá tá vai vir pra ver o dito vai lá na pontinha bê parece que é pro outro lado o pôr do sol o dito vem pra cá parece que é pra cá olha confunde a cabeça senhor é aqui é a lagoa daí pessoal ó a cor tá muito pônta aqui nós estamos na aldeia né tem o recanto da lagoa que fica lá pro outro lado da fernandes bastos eles andaram mexendo aqui nós estamos no recanto da lagoa que fica na nova tramandaí eles andaram mexendo aqui nessa parte que não era assim com essa terra alta é e aqui era muito barral né Silvio eu lembro que nós vinha de bota se atolava toda aqui pra ir pescar ali pra testar as iscas ali na lagoa nozinha pessoal ó e pescar também mas ia ali agora faz tempo que a gente não vem né Silvio faz é que agora começa uma época de correria pra nós aqui de serviço sempre tem né serviço mas o pessoal que mora aqui agora quer começar a arrumar os carros pra na temporada não parar o carro porque eles só trabalham na temporada pois é daí vai esses três meses sem poder parar né Silvio três quatro meses de pente se espicha ainda na temporada aqui é um lugar gostoso pessoal tranquilo aí que nem vocês estão vendo ó só os pássaros ó ó tô escutando é um barreiro cantar ó e outros passarinhos eu tô impressionado né cabrostado o sol que ele baixou é é é pra já quando ele começa a baixar ali no quero quero não deu nem tempo de nós se queimar o sol ó nós estamos na rua aqui pessoal Boto Doudado no Recanto da Al... Recanto... não Recanto da Lagoa não Aldeia da Lagoa Rua Boto Doudado aqui é Nova Tramundaí é se pega a rua do centrinho ali a avenida pessoal se vocês estão no caso no centrinho ali na avenidinha né é só pegar pro lado da lagoa aqui né tem o lado do mar e tem o lado da lagoa vem pro lado da lagoa que vai sair aqui essa maravilha aqui de tarde dessa mata aí ó dá pra acampar dá pra passar o dia, fim de semana churrasquinho, rede tem moradora ó e tem a mata assim maravilhosa ó lá vem a caminhonete todinha né tá todo empoeirado de novo né mas a própria maresia né senhor o pessoal passeando o pessoal passeando junto com os pets o outro tá meio blocado com o nosso já, já tá bravo já com o nosso então tá, vamos dar uma corridinha ali na outra parte da lagoa pra ver o que tem mais ali pra nós mostrar pra vocês tá bonito ali? tá bonito, tá bonito, colorido, tá bonito muito legal né senhor aham aqui a gente já veio pessoal pros novatos aí que não sabem ainda não ouvir esse vídeo nessa mata aí a gente acampou ali ó trouxe as coisas na caminhonete acampamos ali, fizemos um bife na chapa né aí ó, ali cá lá e pouquinho buraco né passamos ali o dia né senhor aham muito bom uma chuletinha isso, uma chuletinha e tu tá meio sujo ali porque respingou a água agora então tá aí pessoal nem daqui já não conseguimos acompanhar mas ele já se foi só amanhã a lagoa tá muito linda do céu assim tá maravilhoso tá aí a lagoa linda maravilhosa também aqui eles só não aconselham a tomar banho no caso pessoal quer vem tomar banho vem tomar banho mas só tem gente que diz que não é seguro porque não tem salvavida né pessoal aqui cada um cuida de si cada um que tem que ponderar até onde pode ir a segurança né Silvio é água no umbigo sinal de perigo é o que eles dizem o que o salvavida dizem água no umbigo sinal de perigo vem aqui pessoal naquele canto ali nós achamos uma vez com a aliança de um jovem casal né um detector de metal olha o que eu quero ali ó olhando o pôr do sol quero quero ah mas como tá abaixo a lagoa tá tá bem embaixo 7 e 8 agora pessoal ali no é a cor do céu tá muito bonita olha só e o relógio olha 9 horas e 8 minutos o céu tá bonito muito lindo mesmo é a iólica tá lá mal aparece aqui ó só aparece os frisinhos olha que imagem pessoal que lindo né a gente correu pra não deixar você sem vídeo hoje de novo porque olha que ela tá bem bonita pela outra parte da iólica olha que ela tá bem bonita pela outra parte da iólica o Silvio trabalhando né daí ah oi deu umas broncas na oficina uns pepinos que olha só Deus na casa é veio peça errada dos carros daí demora mais né pessoal mas tá aí ó olha o silêncio olha a gostosura a iólica tá numa calma ó ai dá pra respirar fundo sentir a paz o sossego na aldeia da lagoa até a eólica da mandaí rio grande do sul até a eólica tá devagar pessoal hum hum pode ver pessoal que só uma brisinha tá muito gostoso mesmo se vocês estão aqui vocês não tem vontade de ir embora né Silvio não tem até a leinha ali ó pra fazer o churrasquinho já pensa em carne né Silvio quer comer já rapaz tá louco ai meu Deus já tá quase na hora da janta Silvio isso que é fitness isso que é fitness é assim tem que fechar a boca de novo pra continuar fitness muito lindo pessoal então vamos encerrar aqui o vídeo vai dar mais alguma volta não tá pessoal vamos dar mais uma passeadinha aí ó nós tudo na carona do Silvio aí no campo do buraco buraco acima buraco abaixo linda aí pessoal ó tudo é mata tudo é verde natureza lagoa se pega reto ali lá naquele portal já sai lá na nova tramanda aí aquele portal lá ó de material que aparecendo que é chamado aqui portal portal da lagoa pega ali já sai lá na no 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 na nova tramanda aí é aqui é bem legal pessoal como será o mar hoje não sei se nós pausar aqui fora lá olhar ainda o mar daí chega lá já tá escuro mesmo o mar deve tá muito bonito hoje é tá saindo peixe pessoal tá saindo roubalo tá saindo umas trairinha trainha umas tainha é troquei a tainha de água doce se bem que ali dá tainha traíra também de vez em quando né na lagoa na parte da lagoa é mais difícil ali dá traíra padar traíra mesmo é lá na lagoa quer dizer ou no rio tramanda aí é no rio né no rio padar é só quando dá muita chuva muita chuva mesmo e estoura lá pra cima lá as empresas eu acho daí dá esse traíra pelo rio mas o mar sabe mas é difícil não seja ali o paradeiro delas o habitat delas digamos assim aqui tudo pessoal ó essas marcas aí tudo é os jips que vem os trollers tipo aquele encontro que a gente foi lá aquele dia eles vem tudo pra cá quando não tem aquele encontro lá durante o ano todo eles vêm pra cá ó todos os fins de semana se vier aqui tem quadriciclo motociclista jipe toyota né seu tudo gaiola gaiola todos os fins de semana olha como cresceu esses finheiros né o cintalana tá 4x2 olha o boy é mesmo livro tentar ficar aqui agora né pessoal e vocês tudo junto não adianta ter medinho não né senhor tudo empenhado junto aqui se nós ficassem se nós ficassem eles ficam juntos mas é bonito essa hora mesmo torce por nós aí pessoal a gente tem que vir uma hora mais cedo e ir lá em cima lá com o pessoal olha só como secou isso aqui secou pessoal isso aqui é tudo água que eles vêm pra fazer brincadeira fazer bagunça olha só meu deus fiquei até quietinho minha mãe tá muito risco claro o cara tem que botar pode tracionar pra não ficar empenhado aqui Deus é livre e vocês que ficou nóis aqui bora lá pessoal vamos esperar o Silvio ali ó tracionar esse barulho ele deixou a porta mal fechada daí fica avisando pessoal muito tempo que eu não vim pra cá eu pensava nem sabia que tava pra passar ali né sim é que tá muito fofa ali né senhor agora sim pessoal nós vamos mais até ali e já vamos voltar também porque agora a noite cai né pessoal tem que vir uma hora mais cedo aí fazer um vídeo melhor nem eu sabia que tava assim isso aqui pois é tá aí pessoal ó onde é que eles fazem as trilhas brincadeira deles olha só é mano vamos passar essa água aqui olha ali daqui 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 tem aquilo ali pessoal é urubu ai tem algum bicho morto aí tá cheio de urubu aqui olha ali olha aí olha aí olha que se mostra e olha que a pressa ali voaram tudo olha lá lá de cá também olha lá quanto urubu é é ó olha só que imagem que imagem pessoal olha parece a África olhando aqui ó aqui uma vez eu passei com a rural tem aquele aquele valor ali tapou até veio até no capô da rural pessoal se eu não me engano parece que foi o João José que me pediu pra nós mandar um beijo pro Miguel Miguel nossa oi Miguel peraí que eu vou botar aqui pra dentro que o celular vai ficar muito baixo então nós estamos mandando aí um beijo um abraço muito carinhoso pro Miguel que pediu um abraço ou um beijo se sinta abraçado por nossa família Sandra Bandeira Família e Natureza né senhor sim e o Nola não pôde vir pessoal o Nola até ia vir mas ele tinha entrado no banho daí não quis esperar ele pra ele não pegar frio porque tá fresquinho olha o buraco o buraco o buraco meu senhor segura pessoal segura aí pessoal ainda bem que todo mundo diz que bota o cinto né são confortados nossos pessoal aqui eu vou dar uma dica pra vocês quando a mãe não fala que ela tá nervosa é é que eu tô tensa não sei o que que vai acontecer ou eu falo demais ou eu falo de menos tá aí pessoal se não for assim ó só nós mesmo né pra trazer vocês de noite aqui no lugar desse não aí pessoal uhuuu nossa pra que lado vai agora pra direita e pra esquerda olha aí olha aí gente Senhor da Glória não permita Deus a gente tá trabalhando que nós fiquem aqui numa hora dessa Senhor Jesus já era não 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 Deus libera os anjos deles e nos ajuda aqui ó já é já é ai Senhor obrigado Jesus mais uma aventura mais uma aventura né Senhor sim o pessoal o pessoal gosta de aventura assim o pessoal bem rebeldezinho com nós também olha aqui agora o fofo aqui pessoal ó chega a dançar ó vocês que não estão aqui pessoal pra ver é só pela fé mesmo que eu passo aqui né hahaha ai meu Senhor mas tava bom pessoal tava boa aventura deu os friozinhos na barriga de vocês deu um friozinho na barriga de vocês deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui pessoal ó pessoal vocês viram que eu desci lá desci lá embaixo e tracionei as rodas né liguei as rodas livres lá da caminhonete que quem não entende não vai adiantar explicar muito mas lá tem as rodas livres daí eu fui lá e liguei quando eu vou lá e ligo aquelas rodas dianteiras tracionam tá aqui ó 4x4 ó reduzido tá ela puxa nas quatro rodas fica tipo assim umas três vezes mais forte a caminhonete tá eu boto pra cá e pra trás ó aqui é 4x4 normal puxando as quatro rodas normal daí eu boto pra frente 4x2 agora só puxa atrás ali ó a caminhonete quando bota no 4L ali ó ela traciona ela fica reduzida e fica umas três vezes mais forte mais ou menos pra andar no pra ter força pra não forçar o motor naquela areia lá então tá pessoal explicada a situação ali é o portal ó pra quem não sabe e aqui é a ruazinha ó que vai que sai na nova tramanda aí lá na água no centrinho né pro lado do centro lá e agora aqui a gente já vai encerrando o vídeo né senhor sim pessoal vamos voltar pra casa que a noite já tá caindo espero que vocês tenham gostado aí da aventura quem gostou se sentiu um friozinho na barriga fala pra nós aí né senhor sim e e... e tudo de bom aí pra vocês que vocês tenham uma ótima noite de descanso aí um beijão no coração de vocês muito obrigada por tudo que vocês têm feito por nós aí um beijão pro... pro... pro Miguel que pediu um beijo se sinta beijado aí beijando o coração de vocês todos e que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus tá bom pessoal foi um vídeo simples mas foi de coração a gente espero que vocês tenham gostado né senhor sim com certeza vai dar um tchau aí pessoal tchau pessoal tudo de bom pra vocês muito obrigado por tudo quanto vocês tenham feito pelo canal não se esqueça de... nem se falou o teu canal dois canais pessoal que tem no youtube Silvio Segredos da Oficina Silvio Traíra e Movimento é vamos lá e dá uma ajudinha também lá no meu canal pessoal também tem o canalzinho dele que é Nolan Criatividades o meu irmão fabrica isca artificiais é turboiscas é isso aí e não esqueça de deixar o teu like se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilha também nossos vídeos e nossas aventuras aí com vocês vocês sempre vão ser bem-vindos verdade aqui na nossa companhia a bordo da caminhotezinha desde que vocês coloquem o cinto de segurança é verdade vou tocar vocês na areia se não botar o cinto não anda mais com nós a gurizada tem comentado aí que tem colocado o cinto é verdade todo mundo aí comportado às vezes dá um aperto aqui não sabe nem quem é o pé do outro é verdade se perde, se perde tanto a gente pende mas cabe né claro que nem coração demais sempre cabe mais um sempre cabe mais um dois, três vamos lá pessoal nossos vídeos são simples humildes mas são de coração para vocês verdade pessoal somos nós somos assim mesmo então tá até o próximo vídeo vídeo tchau pessoal beijão Miguel tchau 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 Tchau, tchau.